Música Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Na manhã de hoje, por volta das 10h30, a Polícia Civil do Amazonas prendeu um pastor em flagrante de 44 anos por furto de energia elétrica em igreja. A igreja fica situada no bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus. De acordo com a delegada Juliana Tuma, é que o prejuízo estimado a Eletrobras pelo furto de energia elétrica por parte da igreja é de cerca de 170 mil. O estabelecimento teve a energia cortada e os cabos que realizavam o fornecimento de energia elétrica foram apreendidos. Mais detalhes sobre essa notícia você tem na matéria abaixo. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.